Eu desci meu surge pra 500 troféus E só pelo tempo que eu levei perdendo partidas Eu mereço seu like agora E eu vou cronometrar quanto tempo eu levo Pra chegar em mil troféus com ele no aleatório Não repita isso em casa Hoje temos roubo basquete Pique gema e footbrow Que dá pra usar o surge, então espero que seja fácil Primeira partidinha, mas como eu tava aqui Sei lá, umas duas horas Descendo direto os troféus Obviamente eu vou cair contra botes, tá? Depois de um certo tempo perdendo O mais louco é que essa rapaziada que tá jogando comigo Eles também estão contra botes Então provavelmente eles também estão perdendo Há muito tempo, só que sem ser por querer Isso aqui é muito bizarro, tá bom? Pronto, 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 agora vai começar O Sergi tá ali no meu top 3 de Brawlers favoritos Pra quem não sabe, é Colette, Tara e Sergi Ou Sergi e Tara, enfim Mas esses três aí são os Brawlers que eu mais gosto hoje no jogo O que é isso, mano? O que é isso aqui? Então eu espero que isso aqui não seja tão difícil Quanto foi com o Feng, né, cara? Mas na real eu acho que não vai ser Porque o Sergi, diferente do Feng É um personagem que dá pra você carregar partidas, né? Diferente do Feng, que era meio complicado Você carregar uma partida de Feng, tá? Eu pensava que era muito fácil Até tentar subir ele pro mil troféu, mano No aleatório, é muito difícil, velho Os caras se eliminam do nada E aí só sobra eu de Fengzinho, velho Que é difícil, é difícil, rapaziada Beleza, humilde Primeira partidinha aqui Já vamos começar lançando o gol Humilde, 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 humilde Beleza O Sergi, ele é muito bom E no futebol, ele é muito insano O grande problema é que Esse, na real, é o pior mapa do futebol pro Sergi, tá? Por quê, galera? Porque esse mapa é meio cenas, mano Às vezes, dependendo do time que você cai Não dá tempo de você pegar o seu nível tão cedo Os caras vêm lá pelo outro lado Faz o gol É um mapa bem complicado Porém, porém, entretanto, todavia Eu gosto do Sergi Então, eu realmente espero que isso aqui Não seja tão difícil, mano Cadê o gato? Oxi, oxa, o gatunho aí Sabia, sabia que ele tava ali? Oxi, meu parceiro tomou um gol Meu Deus Meu Deus Beleza, beleza Ele errou, mano Caramba, cara Quase que esse gatunho fez um golaço, tá bom? O Mirtô nível 4 aqui Mansinho, mansinho E, mano, eu gosto muito de usar esse poder estrela no Sergi Mesmo no 3x3, tá? Eu sei que a rapaziada vai comentar que eu tô com o poder estrela errado Mas, na verdade, eu gosto, tá? Aqui no futebol não é o melhor lugar pra você fazer isso, tá? Eu esqueci de trocar Porque aí quando sai um gol Ou quando, sei lá, você falece Você perde o seu nível, né? Não é muito bom aqui, não Mas em motos, como por exemplo, no roubo Cara, isso aqui é muito insano, tá? Tá, caímos contra o Ângelo Mas eu acho, né, família Eu não vou confirmar nada Porque eu não sei, não sei Esse bicho tá muito forte mesmo Eu acho que nesse mapa em específico Ele não vai ser tão bom assim Então, eu espero Eu espero isso, né? Porque, cara Toda vez que eu vou fazer essa série É um negócio incrível O seco chicolaço aqui Tom, Tom Respeito o ser do pai Toda vez que eu vou fazer essa série aqui Tem algum Brawler que tá muito quebrado Primeiro foi o Kit Aí depois foi o Larry e o Larry E agora esse Ângelo velho Só que eu acho que aqui no futebol Ih, caramba, velho Ele pegou o super, rapaziada Saiu correndo Fujo, fujo com as colinas Bichou, bichou Mas quando esse cara tá em super, família É bom a gente sair Ixi, ele vai atirar em mim Ah, pegou Mentira, velho Quando esse cara tem o super dele É hit kill em basicamente Quase qualquer personagem É, mano, é bizarro Aí esse personagem é bizarro Principalmente pra mim, de Serge Eu tô com esse poder estrela aqui De... Esqueci de trocar, velho Esse poder estrela de... Não continuar com o nível 2 É, é bem isso Mas, mano, humilde, ó Toma, tomei uma tacalhada aqui Fui pra cima, humilde Peguei todo mundo Beleza, beleza, rapaziada Boa, o ratonito Oxi, o nome do cara é ratonito, velho O ratonito me ajudou Ô, ratonito Toca, toca, ela pelota Toca, ela pelota Toca, ela pelota Beleza, tranquilo Tô com o meu super aqui Tá tudo sob controle Ó, deu um pulão aqui Humilde, humilde Pegamos, pegamos, pegamos Só toca Beleza, mano, boa Ai, eu fiquei com um pouquinho De medo do Ângelo Mas acho que não vai ser O problema, não Uma hora e 51 se passou Meu Serge tá com 772 troféus Mas, cara Realmente demorou mais Do que os outros, tá Eu perdi muitas partidas, cara Porque eu vi que realmente A galera não sabe escolher Brawler, velho Vinha tipo um Mr. P no basquete É, não use Mr. P no basquete Eu tô começando a ficar Com um pouquinho de medo, tá Porque isso levou duas horas Pra chegar em 750 Que normalmente é o que a gente faz Mais rápido Eu tô com um pouquinho de medo Aqui desse futuro Desse futuro desse vídeo Mas, enfim Vamos lá, vamos lá, mano O grande problema É que realmente, família Eu tô dando azar Com os aleatórios, tá Não é nem que o cara joga mal Só que Não tem como você ganhar De Mr. P no basquete Eu não sei se vocês já usaram Mr. P no basquete Mas é quase impossível, né O Mr. P, obviamente Não é o melhor Brawler Pra você ganhar de De tanks aqui no basquete E aí é só o que vem Então, não pegue Não pegue Mr. P, não Oxe, o Milton Tocou pro pai E toma Errei, mano Meu Deus do céu Aí não é ruim, não Aí não é ruim, não Esse é o motivo Esse é o motivo A gente vai estar perdendo Ô, bicho, bicho Confio no tique Tá, bicho Pesado, hein, mano Confio, confio Beleza Boa, Timão Boa, Timão Mano, eu tô jogando Mais basquete E roubo Mas eu acho que eu vou voltar Pro futebol Tá, mano Aqui no basquete Realmente no aleatório Não dá, velho Os caras vêm com o time formado E aí pra ganhar É muito difícil Oxe Quase, mano O primão errou também Perce a cesta no basquete Eu não sei porquê Não sei se nós Que é horrível Mas é muito difícil, né Não, velho Fazer a cesta lá de cima Aqui debaixo É quase impossível errar, mano Eu nunca erro Mas lá de cima É duro, é duro, mano Sempre parece que vai tudo errado Oxe Ô, primão Joga pra cima, velho Ué, colou Oxe, não tem mais acessório Caramba, começo do jogo Como que esse cara gastou Tanto acessório, velho Tá, mano Filma, assim Dá pra nós ganhar, mano Nós estamos com uma compra aqui Muito boa Não vamos perder, não, galera Primeira do vídeo Minha parceira Primeira já com troféu alto Não vamos perder, não Eu sei que nós estamos Hoje não é uma sequência Uh, beleza, beleza Beleza, amassei Toma, agora eu faço 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 Vamos com calma Vamos com calma Mas parceiros O time deles, na verdade Não tá tão forte assim Porque a gente tá de prima e surge Mas é duro, mano Basquete, problema Do nada Acontece alguma coisa Todo mundo falece E tudo, você perde Beleza, beleza Mano, aqui eu vou pra cima dela Aqui eu ativo um acessório Toma Não, a torre já não acertou nada Isso aqui não pode, velho Eu queria ver os ataques de volta Oxe, bichou Bichou, 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 bichou Ó, ó, beleza Ele errou, mano Cara, é basquete Dá uma alegria Quando o cara erra, velho Humilde, né Dá muito perigoso isso aqui Não tá humilde, não, velho Tá muito perigoso, rapaziada Tá bichando isso aqui, velho Beleza, beleza Esse teu fanzinho, velho Oxe, que ficou super Aqui eu vou pra cima da loucura, tá Aqui eu vou pra cima da loucura Peguei, peguei Beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Toma É o pênalti É o pênalti Boa, mano O pai é o Cristiano Ronaldo, cara O Cristiano Ronaldo não pipoca, entendeu Deu ali o pênalti final Pra ganhar a Copa do Mundo Dá, dá Joga, joga no peito Joga no peito do pai Que tamo assim Ô, ô, beleza Beleza, mano Boa O roubo também, sabe Aí pro Danielzinho Tamo junto O roubo também é um modo que Eu joguei O bichão aqui, velho Ô, bichão, hein, rapaziada Nossa, senhora O micão é muito chato Eu voltando Esse Sérgio com nível 1 É muito triste, cara Você demora um ano pra voltar Tá bom, tá bom Ô, Danielzinho O problema é que Cara, você precisa avançar, velho Pode deixar o pai aqui Que eu consigo defender Uma hora, tá Eu acho, né Eu acho Eu acho que uma hora Que eu consigo defender Beleza, beleza Peguei o micão, tranquilo Tô nível 2, ó Essa de SV aqui Eu pego também Oxe, o Danielzinho amassou a bim Ué, o que aconteceu? Eu não tava olhando pra lá, velho Oxe, boa, Danielzinho Humilde, humilde Mas Danielzinho está vazado, cara Vai dar dano, seu cabrito Rapaziada, quando vocês estiverem jogando roubo Se você tiver com um personagem Que é pra dar dano Por exemplo, esse Dynamite Cara, sempre que você puder Avança Não precisa, tipo assim Ele, obviamente, não dava Pra ele passar por dentro da Bibi, né Mas ele pegou a Bibi Não sei nem como, inclusive E depois ele foi lá pegar a Jessie Não precisava, tá bom Uma dica aí pra vocês Mas esse maluco jogou muito tarde Eu não sei nem como Ele conseguiu pegar Ah, olha esse mico, velho, mano Caramba, mico é muito chato Ô, Bibi, vai lá pra cima Bibi, vai dar dano, vai dar dano Deixa aqui no colo do pai Não volte pra defender, não Beleza, beleza A Bibi avançou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Boa, mano Ganhamos, pô Danielzinho É isso, velho Quase 800 troféus Futebolzinho aqui Humilde, humilde E caímos com o Angelo no time Beleza Voltei aqui pro nosso abstract natural Voltei pro futebol Porque no roubo, cara É muito perigoso, família O problema do roubo é que Quando você cai contra time formado É difícil, mano É bem difícil, na verdade Aqui no futebol é mais tranquilo Humilde, pegamos o Angelo aqui no time É com um Frankizudo, velho Humilde O time deles tem um quem? Tem uma Jack Um Serge Quem que é o outro? Um Grey Ah, tranquilo, tranquilo, hein, rapaziada Humilde Aqui não perde, não Aqui não perde, não Sai, Jackizinha, velho Tranquilo, tranquilo Puxa, aqui é ruim, mano Aqui eu faço, rapaziada Se eu não fizer aqui Eu mudo meu nome Brincadeira, galera Brincadeira Oxi, eu vou fazer mesmo Toma Ai, 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 ai Ai, eu errei a bola Me arar na bola direto Tá, humilde Tá tranquilo, tá tranquilo Se Angeluzinho, velho Aqui, não tem o que fazer, cara É hit kill, é sério Se você hoje tá em dúvida De pegar o Angelou ou não Eu acho que não deve pegar Porque o Melody já deve estar chegando Mas de qualquer forma Ele é muito forte, família Oxi, oxi Deixaram aberto pro pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, bicho Manalinha, cara Meu Deus Olha essa partida que tá nas cenas, tá Eu não gosto Eu não gosto muito, não Quando a partida começa assim Tipo assim Que você perde uns dois gols ali Uns três golzinhos Oxi, esse Serge que tá louco Que que é isso aqui, mano Tá tentando fazer jogadinho Nós Oxi, tá dando ruim isso aqui, minha família Tá dando ruim pesado, cara Nossa senhora Pera, pera, pera Isso, aqui é que vai entrar com bola de tudo Ufa, maria Eu não gosto quando a partida começa assim Que é perigoso demais, velho Quando você erra uns dois gols ali na cara Sempre você vai tomar um, tá ligado É a lei, galera É a lei do Brawl Stars É sempre assim, mano Se você perder uns dois gols na cara Você vai acabar tomando um, mano Quer saber? Eu vou vir aqui Meio de meio de Toma, toma Beleza Beleza De vir aqui do Grey Vai lá, Sergeão Só entrar Ui, pichou, mano Vai, vai Boa, cara Beleza, empatamos Empatamos Eu só não posso deixar a bola pro meu pé aqui Porque essa parte de dia Tá sendo só uma penhura, mano Na hora de chutar pro gol Oh, tem um Greyzinho ali de super, mano Tomem cuidado Tem que tomar muito cuidado com a bola, velho Cuidado, cuidado, cuidado Beleza Tem que tomar muito cuidado com a bola aqui Pra esse cara não fazer jogadinha, velho Essa jogadinha nesse mapa é muito perigoso Oxi, esse Frankenstein Mano, o Frankenstein é muito ruim Não consegue o... Não, não, não esse Frank, tá? Eu não tô falando do Mr. God Tô falando do Frank mesmo, velho Não dá Hoje em dia não tem mais como você usar o super, cara Tudo cancela o super do Frank Pô, família Tá dando ruim isso aqui, velho Caramba, eu tô com medo Eu tô com medo, velho Tô com medo real, mano Beleza, beleza Beleza, Franks tudo Vai, vai Frankenstein Vai Frankenstein Tranquilo, tranquilo Pegamos esse Greyzinho aí Humilde, humilde Tá Cara, no aberto aqui O Frank já abriu tudo Eu acho que tá mais pra nós do que pra eles, né? Apesar da gente ter um Frank Pelo menos ele tem muito mais vida que essa Jack, velho Aí, ó Toma, toma Oxi, aqui é goi, mano Aqui eu nunca errei Aqui eu nunca errei Aqui eu nunca errei Toma, 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 toma Beleza, vai entrar Que vale toda a mente, velho Boa, velho Nossa, peguei azarão em sequência ainda Que delícia 3 horas e 49 se passaram E a gente conseguiu chegar Até que não demorou tanto, não 948 troféus E conseguimos uma sequência muito boa, velho Ufa Eu acho que a casa do Serge é realmente aqui o Futebrow, tá? Eu não vou jogar mais basquete e roubo, não Mas eu tô tranquilo, tô tranquilo Tá, o time deles ali, uma colete Oxi, o time deles aí tá forte, tá bom? Oxi, pulei errado Nossa, tá bom Pelo menos peguei ele ali Cara, o time deles tá forte, tá? O Sandy É um personagem que assim Depende muito Salve aí pro Brawler Tamo junto O meu cara é Brawler, tá? Ou salve pro Dolinho também Cara, quando você vê um maluco Que o nome é Brawler, família É... Eu sinto lhe informar Mas é porque o nome dele foi removido Pela Supercell, tá bom? Provavelmente era algum nome Meio ofensivo ali E aí o cara vira Brawler É, pois é, pois é Meio bizarro Mas é isso mesmo que acontece Oxi, aqui eu vou fazer o gol, tá? Mano, aqui se eu pegar o meu super Cara, o tanto de gol que eu fiz Com a mesma jogadinha Nessa jornada aqui Depois dos 150 Foi, foi, foi meio bizarro Tá bom? Vocês vão acompanhar Que eu vou postar aqui Ah, olha esse Feng, mano Meu Deus do céu O Feng toma 35 nerfs E continua o melhor Brawler do jogo Pelo amor de Deus, velho Oxi, boa Dolinho Caramba, boa, boa O Sandy amassou, velho Boa, boa, mano O Cordelis também Caramba Eu tô jogando com profissionais É que esse cara Que é o profissional do Sandy Jogou muito mesmo Parabéns, parabéns aí Dolinho Oxi, o Cordelis dele Ele ficou louco Tá, tem só esse Frankenstein Esse Feng, velho Mano, aqui é gol, hein Aqui é gol Aqui, ó Dá jogadinha, rapaziada Tume Aqui, Mario Oxi, beleza, mano O Serge é realmente Muito forte, mano Nesse mapa Eu tinha falado que não é O melhor mapa pra ele Beleza, pode até não ser Aqui no meio do Ah, olha esse Feng, cara Beleza, beleza, Cordelis Oxi, mano Eu tô lutando aqui com profissionais Tô falando pra vocês O louco, mano O Cordelis amassou, cara Enfim, mano Nesse mapinha Pode não ser o melhor pro Serge Ali no meio do jogo Mas quando você chega ali Na cara do gol E faz essa jogadinha Que eu fiz Mano, basicamente Não tem o que fazer Sério, todas as vezes Que eu tentei fazer isso Foi gol É bizarro, é bizarro Vocês vão acompanhar aí Que eu vou postar nos Shorts Tumeco, Tumeco, Tumeco Vamos, beleza Boa, Sandy Nossa Senhora, cara Mano, tinha três O Chico Olete amassou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, não vai dar não Ele vai entrar com o bole e tudo Tá, não tem problema não Esses caras aí gastaram tudo, né Gastaram hipercarga Gastaram hipercarga dos dois deles ali Ave Maria Tá, tranquilo, tranquilo Família Eu confio Eu confio em nós ainda, mano Boom, o Cedizão pegou o Fulper Tá Oxi, oxi Jogaram bizarro Jogaram bizarro Vai, vai Boa Caramba, que incrível foi esse O Sazarão de novo Que delícia É, eu esqueci de dar jogar de novo com eles Família F Nossa, essa aqui foi realmente muito F Eu esqueci Mas deu tempo ali de dar jogar de novo E, cara Eu caí com um low Com um dog É, eu não sei se vocês sabem Mas o low é tipo assim Não é tão bom no futebol E o dog tá muito forte, cara Os caras tão de dog Primo que também tá bizarro de forte E o feng É, mano Essa daqui Realmente só Nossa Não sei nem como a gente pode conseguir ganhar essa partida aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos tentar Esperança é a última que morre Tá Esse dogzinho vem aqui Sai, dog Que isso, mano Sai daqui, cara Tá louco Mas se der Dogzão veio maluco por exemplo de mim Ô, 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 Leão Vai com calma, cara Essa daqui A gente só ganha no controle Mano No controle supremo, tá ligado Toma Ai, falei errado Mas eu peguei bizarro Nossa, essa senhora E percadinha do low Meu Deus do céu Essa daqui Eu tô sentindo, galera Sabe quanto você sente? Você sente que tá vindo Tá vindo aquele momento Que você não queria que viesse É isso que eu tô sentindo Beleza, beleza O primão deles aqui Deu um pulo meio Meio criminoso Toma, toma Peguei ele Tranquilo Mas tem um dog aqui, velho Tem um dog aí Ui, meu Deus do céu Deu bote Nossa, essa senhora Deu bote Ainda pegou o super volta Meu Deus do céu Essa partida é aqui Eu tô sentindo, cara Não tem salvação Essa daqui, não Tá, beleza O longzinho pegou o super Longzinho, só falta você acertar, né Sabe assim Ele tá ciclando bastante super Eu tô vendo Tô vendo O cara tá jogando bem Mas só falta acertar Esses superzinhos, velho Que ele pega ainda, velho Tá duro, mano Tá duro Não acertando nem o super Tá, eu vou ficar no nível 4 agora Ui, ui Beleza, beleza Beleza, oxê Peguei, peguei, peguei Ah, mano Não dá O cara tem muita vida, velho Mano, tem três malucos deles Com mais de 10 mil de vida Como que ganha isso aqui, cara E a gente de Lio que, né Beleza, até tem dano Mas não é tanto dano assim O Sérgio que também não é tanto dano assim Principalmente porque não é em área E o Loki, né É bem difícil também, velho Não tem como, mano Bichou demais, cara Nossa senhora Tá, eu tenho uma esperança ainda Que vocês já vão descobrir qual que é, mano Provavelmente, família Provavelmente Esse Liozinho aí Ele não tá tão alto, né Porque aqui eu já tô quase mil troféus E esse Lio... Oxi, toma Toma, 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 toma Ah, não foi, mano Bichou, velho Nossa senhora Não vai, não, 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 não Ah, bichou demais, velho Deus é bom, galera Deus é bom demais Tá, eu ganhei mais duas partidas aqui Vamos lá Que agora só falta mais duas Pegamos o Mortis Uma Bibi aqui no meu time Mano, eu gosto de pegar Mortis Por quê, galera? Porque o Sérgio aqui nível 1 Ele já é bom pra ganhar de tanques Não precisa de outro counter de tanques Só que eu não sou muito bom pra ganhar Por exemplo, de um Ler and Larry Aqui no começo da partida Então, Mortis no time aqui Sinceramente, cara Eu gosto bastante, tá bom? Puxa, aqui eles ramelaram Aqui eles ramelaram, mano Beleza, beleza, beleza Ah, bichou, mano Oxi, oxi Eu confio, eu confio Eu confio no tour Tá, humilde Oxi, humilde, humilde Eu gostei, tá Gostei da jogatina desse Mortis aqui Eu não vi muita coisa por enquanto, né Só vimos ali os movimentamentos dele Mas eu gostei, cara O que eu vi aqui, eu gostei por enquanto Vai lá, Ratazana Vai lá, Ratazana Oxi, beleza Beleza, beleza, Ratazana Caramba, mas a Ratazana é prova Olha Ave Maria Tour 7 aí Tamo junto Se eu não me engano Eu conheço esse nick aí Mas tamo junto, cara A cara tá jogando muito Tá, humilde Meu demais, velho Porque, rapaziada Eu demorei muito pra chegar nos 750 troféus Por quê? Porque eu tava dando muito azar real, cara Na moral, tava um negócio incrível Eu ia jogar rombo Vinha, tipo assim Um pouco no meu time Aí eu ia jogar basquete Vindo um Mr. P Oxi, meu Deus do céu Que meu bot Aí eu ia jogar basquete Vindo um Mr. P No meu time Aí fica bem difícil de ganhar, né Oxi, beleza, Turzão Que isso, mano Esse cara é o melhor do mundo Não tem como não, velho Na moral, beleza Beleza, valeu Valeu, valeu Feng Tamo junto Mano, o cara meteu a defesa ali De Tafarel, velho Ô, tem alguém aqui, hein Tá, é um Spikezinho Tranquilo, tranquilo Tranquilo, toma Dei duas ali no Spike Só que depois dos 750 troféus Mano, eu caí com umas pessoas aqui No aleatório Que eu vou falar pra vocês Mano, tão jogando muito bem, tá bom Eu acho que depois daquela vídeo Da parte do vídeo Que eu tava em 750 troféus Eu não caí com ninguém ruim, tá ligado Realmente assim Tipo, nenhuma partida que eu perdi Eu perdi acho que umas duas só E nenhuma foi porque Os aleatórios eram ruins Vamos, rapaziada Última partida Escaímos com um Mortis e um Cordelhos Tranquilo, tranquilo, mano O Cordelhos ali, obviamente, né Tá muito forte Salve, Donald Girando pra nós aqui Ô, Donald Oxi, os caras tão parados Ué, cadê eles? Nossa Oxi Tá, um micão aqui O Serge tava lá na base O Dainoso lá do outro lado E esses caras tão meio esquisito, mano Tá bom, tá bom Eu gosto bastante, tá Eu acho que eu já sofri demais nesse vídeo Pra reclamar dos aleatórios Meio esquisito aqui na última partida Tranquilo, tranquilo Não vou reclamar de nada Vamos, Donald Já 1x0 aqui Família, 30 segundos Tá Vamos lá, vamos lá Concentração Não é só porque os caras Começou meio esquisito Que eles vão continuar jogando Tá Esse Dainoso Esse Dainoso brincando De pular-pula aqui Esse cara tá louco, velho Toma, peguei Beleza, 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 beleza Vai Ratazana Ai, ai Ah, mano Mentira Oxi Como que esse acessório do Mico Me deu 1.500 de dano Esse negócio não era só pra deixar lento? Que doideira foi essa? Eu não esperava por isso aí, não Tá, tranquilo O time deles tá só lá na base Então, eu acho, eu acho Que isso daqui não tem muito perigo, não Vamos, vamos, vamos Ratazana Ratazana, eu vou tocar pra você Ratazana Toma, toma, toma Meu Deus do céu Eu toquei de volta pra mim mesmo Ô, beleza, mano Vamos lá, velho Jornada concluída, rapaziada 4 horas e 10 minutos Foi mais demorado que o Mort Mas pelo menos foi bem menos demorado Do que o Fem Então, 1.600 troféus no Surge E mais um Brauer concluído